Olá seja novamente bem vindo ao canal que eu me encontro aqui na rua Mangueira Cioli tem um internauta que me pediu aqui o filme aqui casa do estudantil né e fazendo o pedido dela né porém eu não posso entrar para fazer filmagem mas vou filmar aqui de frente é a casa estudantil aqui em frente o hospital São Carlos né a clínica aqui localizado na Mangueira Cioli e vou estar aqui filmando com esse pequeno trecho aqui para ela que pediu aí né disse que sentiu muita saudade e aqui vai mesmo trecho aqui da frente da casa estudantil né fica localizada aqui mais uma vez na Mangueira na Nogueira aqui ó o centro de Fortaleza e é isso aí fazendo aí o realizando aí o pedido da internauta aí e porém eu não posso entrar para filmar lá dentro vai filmando aqui mesmo o trecho do lado de fora aqui bacana nossa casa estudantil bacana e agora eu vou aqui sentido o mercado dos peões e outro trecho aí que me outro pedido aí que acabaram fazendo aí para mim e prestar bastante atenção aqui né ao atravessar a rua é muito complicado e por �糖 e e e e e e Tchau, tchau. O trânsito está agora de manhã, umas oito horas da manhã, muito agitado. Atravessando aqui a João Cordeiro, né? João Cordeiro. Depois está bastante nublado, querendo dar uma enxuvada aí. O trânsito está aqui. O trânsito está aqui. Galera, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Vou ainda procurar aqui o Mercado dos Peões. Estou aqui ainda meio perdido. Para vocês aí, galera. Porto, te abracei. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Até mais, galera.